Eu sou o Wallace Lima e o meu trabalho tem sido empoderar pessoas a pensarem grande para que você possa se conectar ao seu poder pessoal e acessar uma vida próspera, uma vida saudável, uma vida onde você pode desfrutar do seu sucesso pessoal em toda a integralidade, onde você possa expressar a sua voz, o seu talento, o seu brilho interior. Para isso é preciso descerrar o véu das ilusões, das máscaras que turvam a visão do mundo exterior e sobretudo do mundo interior. Esse trabalho tem como base a física quântica, a física moderna de um modo geral, a neurociência epigenética e as tradições ancestrais do Oriente e do Ocidente buscando empoderar você no caminho da autorrealização e do autoconhecimento. Eu estarei fazendo uma turnê na Europa levando o meu curso de coaching quântico que é uma profunda imersão para despertar em você os tesouros internos que você já tem para que você possa se reconciliar com a sua sabedoria e sua inteligência interior.